E aí galera do canal Rubens Garcia Hoje a gambá voltou a me visitar Acho que ela tá ali com um peixinho na boca Vamos ver se ela vai comer Ela não tem cara de ser muito mansinha não, sabe? Vou aí botar um pouquinho de comida pra ela Ela mostrou os dentes Que não é brincadeira não Vamos ver aí, mas ela agora dá 9 horas da noite Ela vem aí me visitar Não sei se ela fica mansa Se é mansa O que eu devo fazer aí, eu não sei Agora tem aparecido muitas aqui Essa aí Fica quietinha Fica aí Vem, aparece às 9 horas da noite Aí depois Fica umas 2 horas mais ou menos Come uma raçãozinha do gato Olha lá, roubou um peixinho que eu tinha trago Pro gatinho Já levou lá pra cima Olha, aquele peixinho Ali é um peixinho, tá vendo? Ele tinha colocado pro gatinho aqui embaixo Aqui, ó Ele tinha colocado peixe Vou mostrar a vocês aqui Eu tinha colocado peixe pra esse gato sem vergonha aí Que todo mundo já conhece do canal Que é o magrelo Colocado o peixinho pra ele Ó Ele vai ali Fica rodando Olha lá Eu tinha colocado esse peixe Eu tinha colocado 2 peixinhos Trouxe esse peixe aqui Ó Trouxe esse peixe aí Pro gato Eu tinha colocado 2 peixes Desse aí pro gato Pra ver se o gato Que o gato fez de vez em quando Eu gosto de dar uma beliscada diferente Aí apareceu a gambá Eu distraí aqui Por enquanto eles não estão se entendendo muito bem não Aí Nada mais, nada menos O que aconteceu? A gambazinha A gambazinha Como vocês podem ver Já Arrastou O outro peixinho Olha lá Arrastou aquele peixinho Ele levou lá pra cima Provavelmente Ele vai comer mais tarde Quando eu não estiver aí Ela é bonita Mas eu não sei se Essa ela é brava Aí As cachorras ficam doidas Ficam latindo Porque Sente Eu acho Eu sinto O cheiro dela E como Só agora que eu descobri Que era ela Que Ficava rondando aqui A casa Agora é Pelo menos Pelo mistério De Não saber Que Porcaria Que acontecia Com os cachorros Da nava latindo Ninguém sabia O que que era E essa Gambazinha Só que Agora eu descobri Também Que ela gosta De um peixinho Apanhou o peixinho Do gato Apanhou a ração Do gato Espero que Ela não angule O gato Que aqui Na minha casa Cada hora Aparece uma coisa Aqui 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 De dia Os passarinhos Vem tudo beber água Nessa coisa Aí Quando chega A noite Enche de mocego Vou até parar De deixar água A noite Porque Tá dando Mocego Abiaço Não sei se Se é assim mesmo Se é assim mesmo Ou se os bichos Estão doidos Se os bichos Estão Mocego Agora quer virar Também É meja flor O negócio O negócio está esquisito Hoje em dia Até os bichos estão ficando doidos Agora é Aí Só um mocego Mocego que vem Beber água Na vasilha aí Do passarinho Que olha Se parece que é um passarinho Mas não é passarinho É um mocego Olha lá O que que está acontecendo Tá tudo ficando meio doido Vou botar aqui Aí Olha que mocego Eu acho que vou parar De deixar água A noite Porque Daqui uns dias Em vez de um mocego Vem a família O mesmo É com essa gambazinha aí Quer ver Como é que está por Meu filho Ela vai querer trazer A família Eu já tenho Um gato magrelo Aqui Que apareceu Aqui E já me botou Para trabalhar Para comprar ração Para ele Daqui a pouco A gambazinha Bota para trabalhar Para comprar ração Para ele O mocego Quer que eu Bote água Já tem que trazer Açúcar Para ele Quando é de dia Os passarinhos Bom dia Meu filho Eu vou arrumar dinheiro Só para sustentar Esses bichos Porque eles são inteligentes É eles que botam O homem para fazer as coisas Não é a gente que Ensina eles não O gato O gato me ensinou Compar ração O cachorro Me ensinou A passear Com ele O passarinho Me ensinou A botar açúcar Para ele beber Com água E a gambai Daqui a um dia Está me botando Para trabalhar Para comprar ração E peixinho Para ele A bicharada Realmente Está mandando Um pedaço Aí vou compartilhar Esse vídeo Com vocês Aí Deixa o like Aí Se inscreva No canal Dá o seu Gostei E olha E olha Elazinha Que beleza Ficou olhando Sério E até Seu pensamento Dela Eu vou Fazer ele Trabalhar para mim Para comparação Eu vou Trabalhar Fazer ele Trabalhar para mim Para comparação É isso Que eles Estão Pnotizando Olha Olha só Esse pode A quantidade De mocego Compartilha Esse vídeo Aí Já merece Um joinha Deixa o like Que é onde Você Vai ver Tanta diversidade Convivendo Junto Assim O Mocego Gambar E O Danado Do magrelo Está ali Já largou O peixinho De lá Está se escondendo Debaixo Da cadeira Eu acho Que ele Está com medo Da gambar Mas é isso Aí galera Espero Que vocês Gostem Do vídeo Que vocês Possam Compartilhar Com seus Amigos Deixe Seu Like E ajude Aí o canal A crescer Se inscreva Aí no canal Para você Para você Que mora Na cidade Eu nunca vi Uma gambai Essa Vira e mexe Vem me visitar Meu mocego Não tem mais nem medo De mim Estou aqui filmando Pertinho Pertinho De eles Estão ali Já viraram Amigos Perceberam Que Quem bota água Para eles Sou eu Galera Espero que Realmente O vídeo Seja algo Bom Para vocês Estarem observando Essa noite Nesse dia Deixar amanhã Não importa A hora Que você abre Esse vídeo Que ele traga Um pouquinho De alegria Paz Para vocês E perceber Que pequenas Coisas Trazem alegria Também Não é só Riqueza Carro Moto Casos O mundo Está Precisando De coisas Mais simples E coisas Que A gente Possa Dar valor Isso É dar valor É a vida A vida A vida De um Seu Que para muitos É nada A vida De uma Gambazinha Que passa Batida Mas Tudo tem Uma importância Nesse planeta Nós não sabemos De tudo Mas tudo tem Valeu Fiquem todos Com Deus Tchau Tchau